Domingo tem pé na estrada, hein? No SBT. E nesse domingo vocês vão ver com a gente no programa. Na edição de 2022 da IAA em Hanover, Alemanha, o que se viu foi isso, propulsores elétricos. Sempre muito mais informações, recados, dicas, alertas, enfim. Vem com a gente, vamos botar o pé na estrada? Bora lá, conferindo!